Cucutus, aqui é a Manu do Francês Fácil e hoje nós vamos para a nossa primeira aula de francês, tá? E por onde você vai começar quando você começa a estudar francês? Eu vou te dizer, foi o que aconteceu comigo há anos atrás e até hoje para mim ainda é válido. Você tem que começar pela pronúncia, isso. Mas eu não estou te dizendo que você tem que aprender a pronunciar o francês perfeitamente. Não é isso que eu estou falando, você precisa entender e saber como se pronuncia as vogais, as concessantes e todas as combinações aí, porque as combinações mudam o som de uma vocalzinha em francês. Vou te dar um exemplo. O A em francês é pronunciado com em português, A, A. Mas quando ele é combinado com o U, com o U a gente já pronuncia O, O, A. A U em francês é O, então é por isso que você precisa saber, porque quando você vai começar a estudar com o seu livro, com o seu conteúdo, ler a sua legenda, você não vai entender por que o pessoal está dizendo MOI, sendo que para o português está escrito MOI, né? Pois bem, então é muito importante você começar a treinar as regras de pronúncia. No final desse vídeo eu vou fazer todas as pronúncias com você, tá? Eu vou colocar tudo ali e aí você treina. É muito importante. Esse treino inicial eu pegava, quando eu comecei a aprender francês, eu tinha um caderno e eu escrevia A, U em francês, O. Aí eu ficava A, O. Aí eu pegava uma palavra, porque é sempre bom aprender algo com contexto. O contexto comece desde o início. Um som você aprende com uma palavra, uma palavra você aprende com uma frase, uma frase você aprende com um texto, entendeu? Sempre coloque aquilo que você está aprendendo no contexto. Já que nós estamos falando das vogais, vamos falar dos acentos, isso. É muito importante você saber, porque você vai ver palavras como esta daqui, cheia de acentos, e você não vai entender se a gente entrar na lógica do português, né? Em francês, o acento não tem a mesma função que no português, né? Por exemplo, a palavra aqui, essa palavra aqui, ane, quando eu acentuo ela na palavra an, tá igual. Ane, an. Ane, an. Esse A da frente não mudou, por causa da presença do acento circunflexo no A, né? Onde o acento vai fazer toda a diferença é na letra E. E o E vai ser um dos seus desafios na pronúncia do francês. Principalmente quando ele for fechadinho assim. Nós que falamos português, a gente tem dificuldade a fechar o E quando ele não está acentuado. Que, bom, vou logo te dar um avanço aí do pronúncia do E. E, 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 E. Ok? Então, esse daí você vai treinar durante um tempinho, mas não te preocupa não. Você vai se acostumar a pronunciar tudo isso certinho. Então, agora só te resta a continuar com o resto desse vídeo treinando a pronúncia das vogais e das combinações de vogais em francês, tá? Comigo. E repita aí, repita em voz alta. Isso vai te ajudar a memorizar tudo. E para o H, eu te convido a assistir o vídeo que eu fiz sobre o assunto, tá? Bom, esse daqui vai sair primeiro, então o do H vai vir depois, tá bom? Então não te preocupa que o próximo vídeo vai ser sobre a pronúncia do H no início de uma palavra. E por que eu estou falando dele? Porque ele pode se comportar como uma vogal. Mas eu não vou falar o que eu já disse lá no vídeo, não. Você vai ter que assistir. Então, aproveite da aula de pronúncia e repita, repita tudinho. E me diga aqui nos comentários se você teve dificuldade, qual é o som que é mais difícil para você de pronunciar em francês, tá? E não esquece de dar o seu like, de compartilhar. Sabe aquele discurso que você já conhece, mas é super motivador. Quando alguém compartilha o nosso trabalho, é porque a gente está no caminho certo. E ça fait du bien de le savoir, ok? Então tá bom. Sério? O alfabeto em francês é praticamente como em português. Eu só vou te ajudar a pronunciar as letras que mudam, tá bom? Ö Ö Ö Ash 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 G G G L L Muito importante em francês fazer L M M N N O O O O O Q Q Q Q R R R R R R U U U U U E esse daqui também vai ser desafiado. U W W W W X X X Y Y Y Y Y Z Z Z Z Z Z Z E E E E E E Vai depender da palavra e também da região. Exemplo Francais Francais O O Automobile Automobile É É É Treze Treze Ö Ö Como P P U U Corre para o nosso U do português. RU 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 U U U U U U U U U A nossa aula de pronúncia vai ficar muito longa se eu continuar, tá? Mas não te preocupe, que eu vou voltar e te ensinar os outros sons que você precisa conhecer em francês, d'accord? À la prochaine!